E o Ministério dos Transportes autorizou a concessão do aeroporto Bartolomeu Lisandro e o edital de licitação para terceirizar essa unidade deve sair em até 30 dias. A edição foi publicada em um diário oficial e saiu ontem. Nas exigências do projeto de concessão montado pela Prefeitura de Campos por meio de um procedimento de manifestação de interesse está o investimento mínimo obrigatório de R$ 28 milhões nos cinco primeiros anos de contrato, que totalizará R$ 98 milhões nos 30 anos de concessão. Dentre as medidas iniciais estarão a reforma dos terminais de embarque, desembarque de passageiros de voos comerciais, do terminal de passageiros offshore e dos instrumentos de segurança de aviação, além da abertura de mercado para voos comerciais, o que vai baratear passagens e, assim, aumentar o fluxo no aeroporto campista.